Hoje eu vou fazer uma maquiagem inspirada pro carnaval, como vocês já devem ter visto no título do vídeo E vou começar fazendo esse olho aqui, tá? Eu usei muitas sombras diferentes, mas você pode usar o que você tem em casa, não precisa necessariamente ser o que eu tô mostrando Mas pra ter esse resultado aqui, vou mostrar os produtinhos que eu vou usando pra vocês, tá bom? Pra gente não perder tempo, porque essa maquiagem vai ser um pouquinho mais elaborada Eu vou começar usando essa sombra Fenty da Naked Basics Essa minha aqui é lá da Bolsa Mágica Makeup E eu já passei o primer da Urban Decay em toda a pálpebra pra poder fixar melhor as minhas sombras Então eu vou passar ela aqui só pra criar um pouquinho da ilusão daquele côncavo mais profundo e um olho maior, tá? Então, depois de fazer isso, eu vou pegar um duozinho da Ricoste O meu é esse aqui nessa cor Paris, que é esse marrom com dourado E a gente vai usar essas duas cores Então com o mesmo pincel eu vou pegar o marrom E vou esfumar aqui no meu côncavo Só que eu vou fazer um côncavo mais puxadinho pra cima, tá? Eu quero dar essa impressão de um olho mais dramático Esfumei e com esse marrom eu vou trazer aqui pra fazer um pouquinho de contorno pro meu nariz Depois que a gente faz isso, a gente vai pegar a sombra dourada Esse dourado é lindo, ele tem umas partículas de brilho bem bonitas Esse duo aqui é da loja Mulher Bonita Cosméticos Vou falar tudo o que eu uso agora Porque vocês têm me cobrado nos últimos vídeos Que eu nem falo de onde são as coisas E eu sempre coloco no box de informações Mas agora eu vou ficar falando também Então eu vou colocar aqui na minha pálpebra móvel Deixando livre o cantinho interno, tá? A gente não vai iluminar ele agora A gente vai iluminar com a sombra mais clarinha Vamos colocar dourado aqui sem pena Volto com o meu pincelzinho de esfumar Só pra tirar a marcação Vou dar uma descidinha aqui com ele Pronto Feito isso agora, eu vou pegar esse quinteto aqui da Vult O meu é na... esse aqui é na cor Candy E vou pegar esse verde aqui, tá? Esse quinteto vai ser essencial na nossa maquiagem Vocês vão já entender o porquê Um pincelzinho de depositar sombra Pode ser até com o dedo mesmo, tá? Vou depositar bem aqui no meinho da minha pálpebra Só pra dar um tcham Só pra fazer um pouquinho de transição aqui nesse dourado Só pra dar uma diferenciazinha Pra não ficar só um dourado aqui Agora eu vou pegar um pincel lápis E na paleta da Lorac 2 Eu vou pegar essa sombra aqui chamada Plum Que ela é um roxinho assim, mais bangard E vou começar depositando aqui no meu cantinho externo, tá? E ela vai servir pra gente fazer aquele esfumado diagonal Que eu fiz no tutorial passado Que eu tô amando fazer esse esfumado mais diagonalzinho Acho que fica bem bonito Daqui a gente vai começar a trabalhar essa sombra, tá? Vamos esfumando, puxando aqui um pouquinho pra cima E aí com essa sombra eu vou puxar ela aqui pra baixo Entre os meus cílios inferiores também Sempre gosto de trazer a sujeirinha do pincel pra dentro Pra dar esse efeito mais degradê A gente vai pegar uma sombra preta, qualquer que você tiver E vou passar um tracinho bem fininho aqui entre os meus cílios Só pra dar uma dramatizada Vou passar agora a sombra pra iluminar Eu vou usar um pigmento, esse aqui Ele é mais champanhezinho Eu não sei a marca dele Eu tenho ele há muito tempo E ainda continuo usando demais E ele não acaba Ainda bem Mas ele é muito lindo E super pigmentado E agora eu vou iluminar a gente a sobrancelha Vou usar uma sombrinha bege mesmo Tô usando a Buff da paleta da Lorac Que é essa daqui A minha paleta da Lorac e a Naked Basic Que são da Bolsa Mágica Makeup E agora vamos sim Pegar um pincel mais fininho, chufradinho O mesmo que a gente usou pra fazer o preto aqui embaixo E traçar tipo um delineado aqui, gente, aos cílios Pronto, feito isso agora eu vou pegar um glitter Esse aqui é o da Capricho É sombra glitter, não tem referência Mas esse aqui é super brilho Eu amo esse glitter, vocês sabem É uma das sombras mais bonitas que eu tenho Então vou com o dedo mesmo depositando aqui em cima Porque ela dá um efeito maravilhoso nos olhos Tá? Então não tem medo de onde você deposita não Porque esse olho pode ficar todo brilhoso sim, se ele quiser E agora eu vou pegar um glitter da Dylos É um glitter roxinho Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês Esse aqui, ó Ele é antiguinho mesmo, é cor roxo Agora deve estar com outra embalagem, eu acho E eu vou pegar esse glitter E vou aplicar na minha pálpebra móvel também Então quando esse olho fica bem brilhoso, bem bonito A gente faz o delineado mesmo pra valer, tá? Na minha linha d'água Na minha linha d'água eu vou usar um lapizinho bege Esse aqui é o da Vult Nude Que eu adoro também Vou fazer o delineado com o delineador preto da Vult Que eu amo, amo, amo Esse delineador é maravilhoso Maravilhoso Tá? Eu não sei se ele vai sair de linha ou se ele vai continuar Porque foi lançado aquele que dura 10 horas Mas pra mim esse aqui ainda é melhor Então por favor, Vult Deixa ele aqui com gente Então fiz esse delineado super dramático E agora eu vou usar com máscara de cílios A mesma que eu usei Que vocês vão me ver usando sempre Que é a dupla impacto da Eudora Essa máscara é linda, maravilhosa Amorzinho da vida, tá? Vou esperar só o meu delineador secar um pouquinho E aí eu vou aplicar ela e volto com ela aplicada Pra mostrar pra vocês Porque eu não gosto de ficar muito tempo Aplicando a máscara de cílios no vídeo, tá? E vocês já viram como aplicar Então, passei máscara de cílios E agora eu vou aplicar um super cílio postiço Esse aqui é da Milena de Bessa Ela é a nova parceira aqui da gente No canal e no Instagram E esse cílio aqui Vem nessa caixinha com 5 pares E é a referência X10 Ele é um cílio bem dramático Bem bonito Então assim, pra você que gosta desses cílios mais poderosos Eu sei que ela tem disponível esse modelo lá Então corre pra conferir O Instagram dela é Milena de Bessa mesmo Vou deixar aqui na descrição do vídeo Então é esse modelo aqui E eu vou colocar Vocês veem que ele é bem grande, ó A gente acabou os olhos Agora vamos pra parte divertida Vocês lembram que eu falei que essa paleta da Vult Ia ser essencial na nossa maquiagem E vai, tá? Porque a gente vai começar a usar essas cores aqui no rosto Então vamos pegar primeiro Vamos testar aqui com o pincel de vassourinha, tá? Vou pegar aqui a sombra verde E vou começar a aplicar Aqui como se fosse um contorno Feito isso, a gente vai pegar o verde Que tem mais cintilância E vamos por cima desse outro verde E a gente vai causando um degradê E colocando o brilho Depois de fazer com esses dois verdes Eu vou pegar esse pincelzinho aqui E vou pegar a sombra roxa Da paleta também E vou fazer aqui mais na parte externa O degradê com ela Com esse mesmo roxo Vamos fazer aqui o contorno do rosto Aqui na parte da bochecha Não precisa ter medo De pesar na mão Afinal, é carnaval Ou Onde quer que você vai dar essa maquiagem? Qual época, né? Lembrando que eu tinha feito já um pouquinho de contorno aqui Com um pozinho mesmo pra contornar Vou voltar com aquela minha sombra verde Com cintilância Vou aplicar um pouquinho aqui acima Desse roxo Como se fosse o blush mesmo Sabe? Vou fazer só um sombreadinho aqui embaixo Com o que restar no pincel Fizemos esse degradê Agora eu vou pegar um pincel mais gordinho E vou pegar aquela mesma sombra Que eu usei Pra iluminar o olho Vou pegar com cuidado, tá? Porque ela é bem pigmentada Então eu vou vir com ela aqui em cima Do mesmo jeito Aqui nessa parte Vou aproveitar que já tô aqui Fazer a entradinha da testa E a ponte do nariz Agora que a gente fez isso Eu vou pegar novamente O pincel com o roxo E vou fazer o contorno do meu nariz com ele Fiz um pouquinho do roxo Venho com o verde E tá pronta a metade Praticamente pronta a metade do nosso rosto Vamos agora pegar de novo Aquele glitter da Capricho Porque hoje é o dia do glitter Com o dedo mesmo, tá? Sem medo de ser feliz Vamos aplicar aqui por cima Um lado já tá pronto E agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado Então eu vou acelerar um pouquinho Porque vocês já sabem como faz Vocês vão só me acompanhando aqui Agora Tá pronto o meu rostinho E agora a gente vai fazer os lábios, tá? Como que a gente vai fazer os lábios? Vou usar O batom líquido mate da Vult Na cor Que eu não sei Porque apagou Vou usar esse batom Só esse batom molde Vamos pegar aquela mesma sombra clarinha Dar batidinho aqui nos lábios Fez isso Pega um pouquinho do glitter Porque, né? Já tem glitter em tudo Vamos ter glitter na boca também Vou terminar de me caracterizar aqui E volto pra vocês verem como ficou, tá? O que eu vou usar pra ficar mais parecida com a sereia? Vou pegar aqui Extensões de cabelo Essa daqui é da Adornar e Acessórios, tá? E ela ficou perfeita na cor do meu cabelo Mas tem outras cores também Então vamos lá colocar o meu cabelão E colocar mais umas coisinhas E eu volto aqui pra terminar o vídeo com vocês, tá bom? Então, gente Esse é o resultado final Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo O meu cabelo Os meus acessórios maravilhosos de sereia São da Adornar e Acessórios Então, se você gostou desse vídeo Se inscreve aqui no canal Clica no gostei pra mim Comenta, compartilha E me segue nas redes sociais Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau